E aí galera, beleza? Hoje, quinta-feira, é dia do quê? Coisas de quinta! Eu pedi pra produção pra fazer um programa especial, pedi pra produção um piano, umas velas, uma garrafa de vinho, pra gente fazer um programa diferente, a produção falou, claro, use o troco do pedágio da viagem pro interior que o senhor fez na semana retrasada ou na anterior, que o senhor não gravou nenhum vídeo. Então nós vamos falar do lugar que a gente tá acostumado a falar, porque o troco do pedágio eu nem lembro quanto que foi e não daria nem pra comprar uma garrafa de vinho. Então, vamos lá. Eu gostaria de dizer, de agradecer a todo mundo que foi solidário quando eu disse que eu não tenho audiência da minha mãe e eu gostaria de dar satisfação pra você que foi solidário comigo, dizendo que eu continuo não tendo audiência da minha mãe. Muito obrigado mãe, graças a esse apoio que a senhora me dá, todos os programas que eu gravo, a minha maior fonte de inspiração é a senhora e eu continuo sem a sua audiência. Sem mais delongas, vamos entrar no assunto de hoje, que foi mudado aos 45 do segundo tempo. O seu atual amor, aquele que você quer que venha se tornar o seu amor, ele não tem nada a ver com os amores passados, os traumas que você carrega das suas antigas relações. Pessoas novas aparecem nas nossas vidas pra mostrar que tudo de ruim que aconteceu foi apenas um aprendizado, foi uma ponte que ligou você daquele relacionamento bosta, com o perdão da palavra, aquele relacionamento droga que você tinha, para um novo relacionamento. Tirou você da tempestade, do olho do furacão, e quando você menos acreditava, menos esperava, achando que o mundo tinha acabado, eis que vem a bonanza, eis que vem o sol, a chuva para, a noite vira dia, e um dia quente, solar. Então é isso. E esse programa, cara, de hoje, esse assunto, é um assunto importante de ser abordado pelo seguinte, eu vejo, ouço, leio, e por aí afora, e vejo que várias pessoas bacanas se encontram, e o que é difícil, cara, e é muito difícil, você que deseja ter um relacionamento e não consegue, você que tem um relacionamento e não sabe o que fazer pra dar certo, você sabe o quanto que é difícil ter um relacionamento, você que já teve, ou você que tem um relacionamento, você sabe a dificuldade que é você conseguir ter um relacionamento, quantas coisas você tem que se adaptar, como você tem que se modificar, se transformar, e abrir mão, desde que seja uma via que vá e volte. Então, cara, você tem que ter na cabeça, você gata, você gato, vocês gatas, gatos, sem preconceito nenhum, tenham sempre na cabeça de vocês, as coisas dão errado, e dão mesmo, as coisas dão errado, porque a gente, às vezes, precisa aprender da maneira mais difícil. Tem gente que aprende da maneira mais fácil, tem gente que aprende da maneira mais difícil. Se você é como eu, você aprende da maneira mais difícil as coisas. Bem-vindo ao clube, um brinde, a suco de uva, já que a produção não arrumou um vinho. Um suco de uva muito bom, diga-se de passagem. Então, cara, mina, mino, pega seus traumas, chora tudo que você tenha que chorar, sinta raiva, sinta ódio, põe pra fora, grite, berre, abre a janela e grita, igual um desesperado, até ficar rouco. Chora até não ter mais lágrimas no seu corpo. Entenda o que aconteceu e põe uma coisa na sua cabeça. Passou. A gente não reescreve o passado. O passado é uma coisa que já tá escrita. A gente pode reescrever o futuro. Porque quem vive no presente pode reescrever o futuro. Deixa o teu passado. O que aconteceu, aconteceu. O mal que te fizeram, o bem que te fizeram, ficou pra trás, cara. Minha gata, ficou pra trás. Nada mais vai resolver. Agora, se você deixar essas coisas ruins no devido lugar delas, que é no passado, aí você vai poder viver o futuro. Melhor, você vai poder projetar o futuro, porque você vai ter que viver o presente. Tem uma frase do Paulinho da Viola que diz assim, Eu não vivo no passado, mas o passado vive em mim. As suas lembranças ninguém vai apagar. Mas elas não precisam fazer você sofrer. A gente tem que aprender a superá-las. A perdoá-las. A perdoar o mal que foi feito pra gente. Pra poder viver a bonanza do bom. Das coisas legais que vêm. Das pessoas bacanas que entram na vida da gente. E às vezes a gente deixa passar porque a gente tá tão com os olhos fechados. A gente tá tão... Os três macaquinhos que não conseguem ver a coisa maravilhosa que é a dádiva, que é aquela pessoa que tá com você aqui e agora. A vida é aqui e agora, velho. Então, Coisas de Quinta vai deixar esse recado pra vocês. Viva o aqui e agora. Óbvio, você tem que pensar nas consequências de tudo que você vai fazer. Mas se livre do seu passado. Se liberte do seu passado. Deixe o seu passado se libertar de você. Cada um tem o seu lugar nessa história. e o seu novo amor, o seu futuro novo amor, ele não tem nada a ver com o seu passado. Beleza? Coisas de Quinta, fica por aqui. Um forte abraço a todos. Eu conto com a audiência de vocês com carinho, com afeto, com as sugestões, com as críticas. e, principalmente, entrem na campanha, né, o famoso jogo da velha. Mamãe, espero a sua audiência nos nossos próximos programas. Um abraço, meus amigos. Até a próxima semana.